Música Vejam só esse pequeno crustáceo se movendo rapidamente na água. Legal né? Esse animal microscópico pertence a um grupo de crustáceos muito importante na composição da fauna de invertebrados aquáticos. Tratam-se dos copépodes. Música Há cerca de 8.500 espécies conhecidas. A maior parte delas é de vida livre, mas também existem certos copépodes que podem parasitar peixes e invertebrados aquáticos. Grande parte dessas espécies é marinha e se alimentam de protistas unicelulares fotossitetizantes conhecidos por formar o fitoplâncton. Há também algumas outras espécies que ocorrem em lagos de água doce e lagoas. Sendo possível também encontrar representantes desse grupo vivendo no solo ou em filmes d'água de ambientes úmidos. Música Música Os copépodes possuem em média de 1 a 2 milímetros de comprimento e constituem-se como importantes componentes do zooplâncton. Eles estão entre os animais mais abundantes no planeta e entre os mais importantes herbívoros do oceano. Também possuem um importante papel em manter o equilíbrio da cadeia alimentar marinha, pois servem como fonte de alimento para certos animais carnívoros, entre eles larvas e juvenis de peixes com importância comercial. Música 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 Como vocês podem ver nas imagens, os copépodes são animais bastante rápidos e por serem artrópodes possuem um exoesqueleto rígido que funciona como uma espécie de carapaça. Possuem vários membros articulados, possuem vários membros articulados, que os permitem fazer rápidos movimentos, o que facilita inclusive sua alimentação. Música 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 Música